O que você tem aqui da Paraíso? É um jogo bastante movimentado, naturalmente o time da casa propõe um pouco mais o jogo, a gente fez um jogo mais reativo, eles tentaram entrar na nossa defesa, mas a gente estava sempre bem postado no início do jogo ali, depois eles passaram a utilizar a bola longa, a gente teve um pouquinho de dificuldade, foi antes que surgiu o lance do pênalti, a gente abriu um pouquinho, a linha ficou um pouco espaçada, o Marco Aurélio entrou bem, escorou a bola, mas o Thiago defendeu, depois a gente se encaixou no jogo, tivemos uma boa chance com o Felipe Augusto, tivemos algumas situações ali, duas chances com o Felipe Augusto, algumas boas situações ali no contra-ataque. Voltamos bem para o segundo tempo, no meu entendimento, um jogo controlado, e no lance ali o contra-ataque a nosso favor, depois teve a segunda bola, a gente possibilitou o contra-ataque para eles, o que não era para acontecer, jogando fora de casa, e eles acharam bem a bola lá no lateral esquerdo, no Fábio, e a gente sofreu o gol. Mas mesmo assim a equipe mostrou, se mostrou equilibrada, não se esperou, a gente alertou muito isso, a gente tinha que levar o melhor placar possível para Ribeirão. Claro que a gente queria tentar um resultado positivo, um empate talvez, mas se caso acontecesse a derrota, que não fosse para um placar relástico. E eu acho que 1x0 é um resultado totalmente possível da gente reverter em Ribeirão. A tua mudança do Marcos pelo Lucas na lateral direita, e por que um time que tem uma média de gol de 1 contra 8, nas 18 rodadas, pouco foi para cima do Botafogo na etapa complementar? Bom, o Marcos sentiu a lesão nisso da substituição. Eu penso que a gente, por estar jogando fora de casa, a gente não poderia se arriscar tanto. A gente teve uma dificuldade agora nessa reta final de não ter um meia de articulação. Penso eu que para a próxima rodada a gente já vai ter o time à disposição. E a gente sentiu um pouquinho de dificuldade nessa articulação de jogada ali do setor de meio para fazer com que a bola chegasse nos jogadores de frente. Mas é natural você jogando fora de casa, principalmente no jogo de mata-mata. O time da casa propôs um pouquinho mais, arriscar um pouquinho mais, até porque o placar, de uma certa forma, com o empate até então era resultado favorável para a gente. Mas a gente, nossa equipe tem uma maneira de jogar interessante em Ribeirão, uma equipe que joga para frente, por isso tem esse número de gols aí que você citou. E agora é procurar colocar em prática no jogo de domingo. Então...